Fica ligado aí, fica ligado aí Pitoco, fica ligado aí no movimento. Galera, é o seguinte, minha sogra tá no quarto, o véio tá lá pra dentro, Pitoco já tava ligado aqui no movimento, se inscreve nos nossos canais, Luiz do Som, Luiz do Som e Cachorrada, Tiquinho Lira, o Pix do Velho é 547-745-784-87, vou chamar o véio ali, viu? Escondidinho, vou morgar o papo, viu galera, vou morgar o papo, vou dizer que a menina vai embora, vai viajar e já era. E aí, véi, boa noite, véi. Porra? Vem cá. Ó, tem um menino chamando o senhor aí na frente, rapaz. Tem um menino chamando aqui o senhor, quase agora, chamando aí que só. Oi? Não é o menino da alba não, né? É, não rapaz. Olha, senta aí, senta aí, senta aí. Senta aí, rapaz. Ei, ei, ei. Ei, fecha aí, fecha aí a porta, tem um babado, babado, tem o que o povo fala, babado, babado. Babado de uma barba. Vem, fecha aí, fecha aí, vem cá. Olha, fecha aí. Deixa eu te arrumar aqui também. Lavar-se a mão que tava pegando na alba. Epa, olha aqui. Ele laveu até o foco sem peito. Ah, sim, né? Olha, eu tava ruminhado pra dizer isso pra tudo aí. Ah. Deixa eu te dizer, ué, velho, vovô, as coisas estão dando certo pro lado da gente, velho. Hum. A gente é, a gente tinha falado da menina, daquela menina. Sei, sei da mofura. Do pai dela que talvez ia vir aqui. Chegou? Chegou? O pai dela veio de manhãzinha cedo. Foi uma confusão lá na rua. Maca. E ele chamando a própria filha de safada. Eu não disse a tu, mané, que ele não ia aceitar essas coisas. Ele disse que ela, isso não era coisa estar no Sandy. Porque outra, a minha família é de respeito. E foi tanta confusão. Eu disse a tu, mané. Eu disse a tu. Aí, olha, sabe de uma coisa? Levou ela pro interior a força. Tá vendo, tu? Levou ela a força. O que eu disse a tu? Ele disse assim, ó. Filha minha, não fica de ladainha, nem de chão meguinho por aí. Dizendo que um é pai, que outro é pai. Eu quero saber dessa história. Aí, levou ela. Vinte minutos depois, ela ligou pra mim. Ela ligou pra mim. Zalequinha no quarto fazendo maquiagem. Ainda bem. Aí, eu saí, fiquei aqui na área. Quando eu tô aqui na área, velho. Os cachorros saíram, Tudinha. Eita, os cachorros soltou, Tudinha. Pera aí, deixa eu botar. Vai, 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 vai. Ei, bota. Bora. Vai, Tudinha. Ei. Vô, tu sai, vovô. Vô, tu sei que já era. E que não tem mais papo. Vai, vai. Epa, rapaz. Cuidado, Pitoco. Ei, 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 ei. Não, tem nada não. Tem nada não. Já foi. Já foi, já foi, já foi. Vai marrer Tudinho. Entra dentro. Ei, bota ele pra dentro, velho. Bota ele pra dentro. É que tem um, tem um. Tem um querrota e vale que vai pegar. Tá doido, vovô. Ei. Não, não. Vem que aí, pô. Vem que ali, pô. Só tá Tudinho. Tá vendo vacilo, velho. O senhor, o senhor. Ainda bem que não tem ninguém. Você abaixou aí e deu para ver a regada. É isso. Eu quase que volto a mano. Ah, tu está muito safado, velho. Não, não. Brincadeira de regada. Brincadeira de regada. Brincadeira de regada. O senhor me respeita. É, rapaz. O papo é certo. Quando você vai ter a mão no teu fucinho. Não, rapaz. Brincadeira de regada, velho. Respeita, velho. Senta aqui, rapaz. Deixa eu amarrar o cheiro aqui. Não, é brincadeira. Brincadeira de regada. Brincadeira de regada. Brincadeira de regada, rapaz. Brincadeira, brincadeira de regada. 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 Vou falar nesse negócio da minha mãe. Eu sou no grupo falando besteira com a minha mãe. Eu boto mesmo. E você fica tirando onda. Não, não. Tá bom. Ela vem naquele dia das mães e ela está aí. Deixa eu te dizer assim. Vou mostrar o assunto. É sério, pô. Assunto é sério. É você que começa. Aí ela ligou para mim, velho. Sim, velho. Aí ligou para mim. Aí disse. Está vendo? Foram dizer por aí. Meu pai sobe de tudo. Com raiva. Aí disse. Eu já estou com medo da puta. Aí o meu sogro aqui querendo segurar a peteca. Ela disse. Ah, pois foram caboetar. E outra. Meu pai veio bater aqui. Paiinho é brabo do interior. Vou ter que morar com ele. Só que esse esquema da gente. Não está esquecido não. Toda semana eu vou querer. Na sexta-feira. E sabe o que ela disse? Não. Não era trezentos? Não era trezentos. Só por causa da raiva vai ser quinhentos contos. Toda sexta-feira de pix que eu vou ter que dar para ela. Mas, mas, mas. Agora. Toda sexta-feira. Quinta-feira ela já quer o dinheiro. Aí eu disse. Mas está ficando doido. Mané, eu vou dizer um negócio a tu. Você conversa com ela. Você diz o seguinte. Olha. Eu vou dar esse dinheiro. Agora eu vou lá primeiro falar com seu pai. Não sei o que ela sabe mas. E ela não disse isso? Tu diz. Ela disse que o pai dela não quer saber de nada. Levou ela. E, e, e disse. Ela falou para mim assim ó. Foi ela. Adivinha com quem ela foi? Viajou também com ela. Colonhada. Não é com quem ela está pensando não. Adivinha quem foi que está com ela colonhada. Mas repara mesmo. Com quem é mané? Dani Mel. É o que mané? Dani Mel viajou com ela. Pegaram ônibus lá no Recife. Mané, mané. Mané, mané. Mané, mané. Repete aí a história mané. Dani Mel viajou com ela. A colonhada. Eu não disse a tu mané. Que ali tinha coisa. Tem. Tem. Eu não disse a tu mané. Eu não sou menino não, mané. Mas foi embora. As duas foram embora. Foram embora. As duas. Foi ela que botou a tua. Isso é bem capaz dela estar dizendo assim ó. Duzentos e cinquenta teu, duzentos e cinquenta mil. Tá vendo? É, mané. Ali vou dividir para tomar cerveja lá no interior. Tá entendendo? Tá vendo tu? Agora isso o menino pode ser de quem for. Entendeu? Mas se for eu. De verdade mesmo. Se for seu, mané. Se for seu. Eu estou do seu. Olha aí. Eu estou do seu lado. De todo jeito. Entendeu? Se for meu. Eu não vou deixar esse menino ser criado assim não. Eu estou do seu lado. De todo jeito. A gente traz o menino para cá. Porque o menino vai ser criado. Mané, mané. Trazer esse menino é qualquer quem. A mãe. A mãe agarrada com Dani Mel. Vai ser mal putaria. Os homens em casa. O menino não tem nada a ver não. Vou trazer meu filho. E se for a menina que eu trago mesmo. Vou trazer. Mané. É o seguinte. Se for sua filha. O que você puder fazer. Vai ser bom. Não é? Vai ser bom. Entendeu? Agora tem uma coisa. Se você trouxer para cá. Vai terminar você perdendo até. Perdendo o amor que você tem aqui pela sua mulher. Vai ser criado aí dentro. Izaliquinha vai ter que saber. Ela não aceitar não. Ela vai aceitar. Mas Izaliquinha. Ela vai aceitar. Ela vai aceitar. A gente está tão de boa velho. Eu até estava dizendo a ela. Eu soltei um indireto para ela assim dizendo. Oh oh. Oh Izaliquinha. Estava passando assunto na televisão né. De pai que tinha tido um relacionamento fora. E tinha tido um filho. E era o maior amor. Aí eu soltei. Ah. Ela disse. Izaliquinha. Sabe que eu já viajo muito por aí. Nessas vidas. Se aparecesse uma mulher grávida. Com um filho. Já grande. E. E. Você ia aceitar. Ela disse. Se o filho já é grande. Não estava comigo. Claro que eu ia aceitar. Aí se aparecer agora. Pega né. Mané. Mais uma coisa. É se o menino fosse antes de ter nascido com ela. Ela disse que ia ser criado tudo junto. Então é a mesma coisa né. É nada mané. Uma coisa. É um negócio. Antes de você ter. Ficado com ela. Mas ela gosta. Ela vai querer. Quando vê a cara do menino ou da menina. Ela vai aceitar. A sua filha tem um coração grande. Não mané. Se tu está por fora dessa mulher. Olha. Isso é feito essa criança. Essa criança. Eu não. O outro relacionamento meu. Vê se vem para cá. O menino já deu. Os filhos de mais de 50 anos vem para cá. Mas ela é brava. Minha sogra é brava. Poxa. Vem viu. Porque lá foi antes. Vê se os filhos. Vê se os filhos. Exale quem é o cão mesmo. Exale quem é o cão mesmo. Ela tem hora que pega no meu braço assim. Diga vá. Ela é brava. Exale quem é brava. Olha mané. Sei não. Então veja só. Olha mané. Porque eu estou feliz. Mas foi bom. Mas foi bom. Porque ela não está aqui. Vai bater aqui no seu portão. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aí o senhor. Foi bom. Foi bom demais. Papo rochedo. O senhor ficou do meu lado. Eu lhe agradeço muito. Foi bom demais. Olha. Eu só estou aqui para lhe agradecer. Em tudo. Porque o senhor ficou do meu lado. Essa semana toda. Eu estou do seu lado sempre mané. 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 Eu vou dizer um negócio a você. Você. Todas as vezes que eu estive doente. Você esteve do meu lado. Todas as vezes que eu procurei você. Que eu precisei de você. Tudo no mundo. Você esteve do meu lado. E vou continuar. Então. Eu não vou deixar de ser. Seu amigo nunca. 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 Entendeu? Você é meu filho. A gente é um em carne. Oi. A gente é um em carne. Olha. Se por acaso. 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 Esse menino vim para cá. E ela aceitar. Tem todo o meu apoio. Aí vai ser bom demais. Todo menino criado junto. Esse menino é essa menina. Seja o que Deus quiser. Se vir gênio. Melhor ainda. Mané. Deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer. É. O bom. Deixa eu te pegar na pessoa. Eu gosto de tocar no senhor. Eu gosto de tocar no senhor. Eu gosto de tocar no senhor. Não sou mentira não. Eu gosto de tocar porque é. Não é para você não. É um contato. É pegando. É pegando. É um contato. Deixa eu te dizer. O bom disso tudo. É que não vai ter mais assunto. O senhor morre da sua parte. E eu morro da minha. Então morrou. Só toda sexta-feira. Que eu vou ter que fazer o depósito. Se eu me esquecer. Tu me lembra. A gente. Vai voltar a gravar os vídeos. Essa semana. Sim rapaz. Vamos filmar para o pessoal. Essa semana. Essa semana. Eu parei de estar filmando a gente aqui. Vamos filmar para o pessoal. Eu parei de estar filmando a gente aqui. Porque eu estava agoniado. Estava com a cabeça agoniada. Então a gente vai voltar. Vai voltar. Vai fazer um vídeo ali. Contar suas histórias. Porque os meninos estão. Todo mundo me cobrando. E a gente já começa. Pronto. Apoio nós falar o seguinte. Eu vou para o pessoal de tudo. Porque tu tem um negócio que está agarrando. Eu não gosto de agarrar de tudo. Mas é assim mesmo. Quando eu vejo as mulheres. A mulher nunca toca em mim. Quando toca em mim é para impedir. Eu toco mesmo. Ei. Ei. Olha. Vem cá. Deixa eu te dizer o negócio aqui. Deixa eu te dizer o negócio aqui. Então quando for na quinta-feira. Ela não quer na sexta? Quer. Na quinta. Manda o dinheiro dessa mulher para ela não telefonar. Aí você que entre dela. Antes dela ligar para você. Você liga para ela. Olha. Já mandei o dinheiro. Pronto. Toda quinta. Toda quinta-feira já passou. Às vezes ela baixa para 300 mais ou menos. Não. Ela falou na raiva. Ela não vai continuar assim não. Entendeu? Vamos conversar com ela. Agora diga a ela. O negócio que eu disse a você. Agora tem uma coisa. Se nós vamos. Eu to anotando. Nós vamos anotar todinho. Porque se esse menino. Se esse menino. Essa criança não for de mané de quim. Ela vai pagar pelo pé. Sabe quanto até agora eu já dei a ela. Foi. Primeira semana eu dei 200. Aí depois eu dei 300. Até agora ela já comeu o meu. 800 conto. Olha. Está vendo? Nem banco come tanto dinheiro assim. Nem banco. Está vendo? 800 conto. Agora isso. Isso a pessoa. A pessoa. A pessoa. Isso faz falta para a pessoa. Achei. Eu vendi. Eu vendi uma guitarra minha aí. Para não estar perreado. Eu vou fazer o seu negócio não mané. Eu vou fazer o que vovô? Porque não pode não mané. Não pode não rapaz. Olha. Morga esse assunto. Morga esse assunto. Morga esse assunto. A gente vai fazer assim. Nem o senhor fala mais. Nem eu falo mais. E você também. Não fala naquela 10 gramas de marinha onça também. Não. Não fala não. Morgou. 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 Eu vou aqui em casa. Eu vou aqui em casa. Eu vou aqui em casa. Morgou, viu? Está certo? Está bom. Fechado, viu? Está beleza. Amanhã. Amanhã cedo eu estou aí. Está bom. Falou, meu velho. Quer o cafezinho não? Não quero não, velho. Deixa eu falar com a nega ali. Deixa eu conversar ela que eu tenho que tapear ela. Está bom, está bom, está bom. Ela não está vendo muito eu com o senhor. O cara ficou assim. Agora está desconfiado. Viu? Vamos embora. Vamos embora. ents agreementou.